METO SANTANA Sente o meu pego bem aqui Sei que esse cheiro te lembra de tanta coisa Dos amores que virão depois Não conseguirá superar nós dois Você roda a hora e para em mim Sou o seu princípio, meio e fim Como tatuagem que se faz Cobre você pode apagar jamais E passe o tempo que passar O nosso amor renascerá Como flor na primavera Oh 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 É a mim que está amando, quando ela beija você É a mim que está beijando, ela não pensa em você É em mim que está pensando, ela nunca me esqueceu O amor dela sou eu Você roda a roda e para em mim Sou o seu princípio, o meu e fim Como tatuagem que se faz Pobre você pode apagar jamais E passe o tempo que passar O nosso amor renascerá Como flor na primavera E aqui vai meu recado Pro seu novo namorado Está vivendo a mentira Quando ela ama você É a mim que está amando Quando ela beija você É a mim que está beijando Ela não pensa em você É em mim que está pensando Ela nunca me esqueceu O amor dela sou eu 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 É a mim que está amando O amor dela sou eu